Maurício, queria saber se mudou a sua relação com a fé, com a religião, com a espiritualidade, com Deus. Nossa, completamente. Aposto a tudo isso que você passou. Uma vez eu assisti a uma entrevista do Nelson Nede no Jô, falando sobre isso, que ele tinha uma vida assim, sei lá, um artista perdido, tinha perdido o respeito pela família e tudo. Ele falou que no momento do desespero ele procurou Deus e Deus acolhe os aflitos. E nesse momento não tem como você não se apegar à espiritualidade, à uma religião, alguma coisa que te aproxime de Deus, que te traga uma esperança. Então me transformou muito. Meu cunhado Márcio me levou para a igreja em 2010. Em 2016 eu fiquei uns 3, 4 anos pedindo esse milagre de voltar a cantar. Mas eu tinha uma reforma íntima para fazer, coisas para transformar em mim. A gente vive pedindo como se Deus estivesse numa nuvem, atendendo o pedido. Mas não é bem assim, a gente tem que estar emitindo boas energias para receber de volta. Então aprendi muito com tudo isso. E essa música me reergueu, me tirou do Vale da Morte mesmo, que eu estava pedindo para morrer. Eu tinha emagrecido quase 18 quilos, não conseguia comer, não via uma possibilidade para mim. Então falei para minha mulher, vai embora, você é nova, tem 40 e poucos anos, vai embora, viver. De repente uma outra vida, daqui eu não volto mais. Ela me botou essa música do ouvido, eu levantei e falei, o dia que eu voltar eu vou cantar essa música um dia. Então essa música tem um marco na minha vida. Obrigado por ter começado com isso, que foi o recomeço da minha vida, foi com essa música do Pastor Lucas. Foi, foi mesmo.